O governador Helder Barbalho foi ao Hospital Municipal de Santarém ver os danos causados pelo incêndio e determinou a criação de uma força-tarefa para reduzir os transtornos à população. Helder Barbalho esteve visitando os pacientes que foram transferidos do Hospital Municipal para o ginásio de esportes da cidade. O governador determinou também o reforço no atendimento do Hospital Regional do Baixo Amazonas e garantiu o auxílio à Prefeitura para a contratação de leitos particulares. O Corpo de Bombeiros Militar e peritos da Polícia Científica vistoriaram o Hospital Municipal de Santarém. Na ala materna infantil, a única atingida pelo fogo, os agentes da Força de Segurança Pública registraram imagens para ajudar no laudo técnico que vai apontar as causas do incêndio ocorrido na unidade. O laudo deve ficar pronto em 30 dias. Óbitos, evitando que houvessem maiores dimensões ao ocorrido nesta madrugada na área de obstetrícia do pronto-socorro municipal de Santarém. Segundo, já junto com a Prefeitura, tomando as medidas necessárias para rapidamente restabelecer a funcionalidade do hospital e a previsão é que já na tarde do dia de hoje inicie-se as remoções dos pacientes que estão por hora aqui na Arena do Oeste do Pará já possam voltar para as dependências do hospital municipal em paralelo a isto. Seja no hospital regional do Baixo Amazonas, seja contratando hospitais particulares, garantindo a assistência da especialidade de obstetrícia à área atingida e que necessitará de obras estruturantes para que esta ala do hospital possa voltar a ter pleno funcionamento. O Governo do Estado estará colaborando com a Prefeitura para o custeio da contratualização destes serviços privados, estará ajudando a Prefeitura a retomar a normalidade do hospital municipal para que o mais rápido possível, inclusive com a meta de ainda no dia de hoje, nós já podermos retomar o pleno funcionamento da ala das áreas não atingidas e, consequentemente, restabelecer porta aberta, pronto-socorro e as principais atividades do hospital municipal de Santarim.